Amigos e amigas, minha saudação a você que acompanha sempre meus endereços telemáticos Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Compartilhe e dê o seu like aí no Youtube Paulo Roberto Maciel Maciel Bem, edição tripla de 7, 8 e 9 de outubro de 2023 Sábado, domingo e segunda-feira Vamos às informações gerais sobre estes dias Olha, sábado é dia 7 de outubro de 2023 A fase da lua que começou no dia 6 é quarto minguente Estão se passando 280 dias do ano, faltando 85 dias para terminar 2023, hein? Passando rápido, já quase terminando o ano, hein? Gente, como passa rápido, só depois que passa e vai passando é que a gente percebe Não é? Então vamos lá, vamos a outras informações É a 26ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana Comemorações Os santos do dia são Mateus de Mântua, Elano, Osita e Nossa Senhora do Rosário É sábado, dia de Nossa Senhora do Rosário 7 de outubro É dia do compositor brasileiro, dia mundial do algodão, dia do trabalho decente Agora vamos ver o domingo, vamos passar os dados sobre o domingo Domingo é dia 8 de outubro de 2023 A fase da lua é quarto minguante Estão se passando 281 dias do ano, faltam 84 dias para terminar 2023 Começa a 27ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo A Igreja Católica Apostólica Romana Os santos do dia são Taís, Lourença, Reparata E temos aqui o Evangelho Dominical Vou passar para vocês uma reflexão sobre o Evangelho Dominical Porque é dia de missa de preceito para o católico O católico que é a maioria dos cristãos no Brasil É o Evangelho escrito por São Mateus capítulo 21 versículos de 33 ao 43 A irmã Roberta Peluso diz o seguinte aqui na folhinha Sagrado Coração de Jesus O profeta Isaías nos fala de um amigo que cuidou de sua vinha como um experiente agricultor para que ela desse bons frutos Jesus por sua vez conta uma parábola em que os vinhateiros rejeitam o filho do dono do vinhedo no qual trabalham Por isso a plantação de videiras lhes será tirada e entregue a outros trabalhadores que darão bons frutos Deus cuida de nós, seu povo e sua vinha Como um agricultor paciente e dedicado Ele aduba a terra e faz as podas necessárias em nossas vidas Para produzirmos frutos em abundância Deus envia seu filho Jesus Cristo para ser acolhido por nós e para fazermos dele a pedra angular de nossas vidas Que sejamos bons agricultores na vinha do Senhor para produzirmos muitos frutos para o reino de Deus É uma reflexão sobre este evangelho dominical, tá bom? Vocês podem acompanhar outras reflexões nas homilias diversas Cada missa tem uma homilia diferente Olha, é dia do Sírio, de Nossa Senhora de Nazaré Nossa Senhora de Nazaré Padroeira, de Belém, do Pará Estado do Pará, onde já estive Estive em Belém, estive em Santarém Outro município É dia do Nordestino Município do Nordeste também Que eu adoro, já estive em vários deles Não vou nem falar aqui porque são muitos Dia do Nascituro e dia do Direito à Vida Olha, é um momento especial para nós Lutar pelo Direito à Vida e dia do Nascituro E lutar pelo Estatuto do Nascituro que está com os senhores parlamentares, deputados e senadores no Congresso Nacional Precisamos do Estatuto do Nascituro para proteger contra o aborto Senhores deputados e senadores Cadê o compromisso com Deus? Deus vai cobrar isso no juízo final, hein? É dia nacional de doação do cordão umbilical Agora vamos às informações do dia 9, segunda-feira, 9 de outubro de 2023 Fase da Lua Quarto Minguante Estão se passando 282 dias do ano Faltam 83 dias para terminar 2023 O que é que temos mais aqui? A 27ª semana do tempo comum é vivenciada na Igreja Católica E temos comemorações dos santos John Henry Newman Públia Dionísio E João Leonardo Ou João Leonardo É dia do açougueiro Opa, açougueiro, todo mundo gosta de uma carninha, né? Pois é, parabéns aos açougueiros nesta segunda-feira Dia 9 de outubro Dia da União Postal Universal Dia do Atletismo Dia Mundial dos Correios São informações importantes Que eu passo sempre aqui para vocês Agora vamos falar de outras informações Que são as celebrações Para nós alimentarmos a nossa fé Porque se você não alimentar a sua fé Ela morre, hein? É verdade Vamos ver aqui Sábado, dia 7 de outubro de 2023 Às 16 horas em Colatina Tem celebração eucarística com o sacramento do Crismo, hein? 16 horas Presidida por Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa Na Catedral Sagrado Coração de Jesus Às 17 horas tem celebração eucarística com festa Presidida pelo padre David José Langa Lopes Na Igreja da Comunidade Católica São Francisco de Assis Bairro Operário Olha aí, neste sábado, dia 7 Ainda no sábado, 19 horas, missa Celebração eucarística Presidida pelo padre José Valdeci Romão Na Catedral No mesmo horário tem celebração da palavra Presidida pelo diácono Amaury Braz Caser Na Igreja da Comunidade Católica São Bento Que corresponde ao bairro Residencial Nobre Domingo, dia 8 de outubro de 2023 Às 7 horas Tem missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral E missa com o padre David Na Igreja da Comunidade Católica Santa Luzia Que corresponde ao bairro Alto Vila Nova Às 8 horas Haverá a celebração da palavra Com o diácono Amaury Braz Caser Na Igreja da Comunidade Católica Santo Expedito Bairro Jardim Planalto Às 9 horas Missa com o padre Valdeci na Catedral E missa com o padre David Na Comunidade Católica Nossa Senhora de Guadalupe Bairro Vista da Serra Às 11 horas Tem celebração de batizados Com o padre David Na Catedral Sagrado Coração de Jesus Às 16 horas deste domingo Haverá a Tarde de Louvor Mariano Na Catedral Às 17 horas A celebração eucarística sinônimo de missa Com o padre David Na Igreja da Comunidade Católica Nossa Senhora da Penha Bairro Moacir Brotas No mesmo horário 17 horas Celebração da palavra Com o diácono Amaury Braz Caser Na Igreja da Comunidade Católica São Lucas Bairro Noeme Vitale Às 19 horas Missa com o padre Valdeci na Catedral E missa com o padre David Na Igreja da Comunidade Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Bairro Homônimo Muitas missas então No domingo Segunda-feira dia 9 Tem o terço dos homens E às 19 horas A missa na Catedral Presidida Pelo padre José Valdeci Romão Então tem o terço dos homens Às 18 horas Depois a missa Depois tem a missa Então vamos lá É o terço dos homens Da Catedral Terá mais um momento De reza do Rosário Às 18 horas Desta segunda-feira Dia 9 De outubro E o evento É aberto a todos A partir das 18 horas O momento de oração Das preces Dura cerca de meia hora E tem a direção Do Nino Nauman José Roberto Cosme Romário de Castro Geraldo Dadalto Ponciano Fidelis Professor Valmir O Vital Pelisson Enfim A liderança Que estiver presente Vai então Dirigir Porque é preciso Que alguém dirija Quando existe um evento Da Igreja Católica Tem que haver a direção Olha eu vou passar aqui Agora Telefones Das igrejas A Secretaria Paroquial De Colatina Tem os seguintes telefones 2102 5010 E 2102 5006 Paróquia Santa Clara 999345155 E 37226249 A paróquia Santa Clara Tem sede No bairro São Vicente E lá No bairro São Vicente Você pode obter Mais informações Na matriz E tem um mosteiro Das irmãs Clarissas Que pertence A mesma paróquia Com missa diariamente De segunda A sábado Às sete horas E domingo Às oito horas Telefone Para falar Diretamente Com as irmãs No mosteiro 3721 0864 Paróquia Imaculada Coração de Maria Da Matriz Em São Silvano Bairro da Zona Norte De Colatina Telefone 99507 2251 facebook.com barra pic maria.com.br Ao Santuário Divino Espírito Santo Em Vila Velha Tem missa De terça Até sexta Feira Ao meio dia E às 19 horas Aos sábados O horário É das 17 horas E aos domingos Tem cinco missas 7 9 11 17 19 Telefone Do Santuário De Vila Velha 9 9985 3558 E o fixo 3329 1266 Olha Eu quero falar Também Sobre oportunidade De emprego Muita gente Está desocupada E atenção A agência Do Sistema Nacional De Empregos O Cine De Colatina Divulga No painel Externo As oportunidades De trabalho Disponíveis Nas empresas Da região São vagas Para atividades Variadas A repartição Pública Intermedeia A contratação Dos desocupados Interessados Podem ligar Para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 A fim De se informar Melhor Temos também Aqui O e-mail Curriculo .colatina Arroba Cine .es .gov .br Ok Endereço físico Do Cine De Colatina Avenida Getúlio Vargas Número 98 Centro Da Cidade Visita Da Imagem De Nossa Senhora Da Saúde Em Colatina Olha No período De 5 a 11 De outubro De 2023 Ocorre A programação Da Visita Da Imagem De Nossa Senhora Da Saúde Padroeira Diocesana Comunidade Nossa Senhora Das Graças Do Centro Paróquia Da Catedral Neste sábado Às 6h30 Tem o ofício De Nossa Senhora 9h Terço Vivo Com a Catequese Domingo Às 16h Tarde De Louvor Na Catedral Nesta segunda-feira Dia 9 de outubro Às 18h10 Oração Do Terço Terço Dos Homens Também Fazendo parte Da programação Da Visita Da Imagem De Nossa Senhora Da Saúde Ok E neste sábado Será a festa Da Padroeira Nossa Senhora Do Rosário No Santuário Divino Espírito Santo Em Vila Velha Participe Não deixe de participar É a festa Dos católicos Amigos e amigas Você que acessa Meus endereços Telemáticos Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7 919 Tem o Instagram Também É Paulo Roberto Maciel 6 barra Informações Sobre este mês De outubro É o décimo mês Do ano Tem 31 dias É o mês Das missões Na Igreja Católica Apostólica Romana Algumas datas Em destaque Tem o dia internacional Da música Do prefeito Do vereador E do idoso Primeiro Repórter fotográfico Dia 2 Mundial do dentista Dia 3 Mundial dos professores Dia 5 Compositor 7 Nascituro E pelo direito A vida Dia 8 É dia ainda Do sírio De Nossa Senhora De Nazaré Dia do correio Dia 9 Da pessoa com deficiência Física Dia 11 Do descobrimento Da América Do engenheiro Agrônomo Corretor De seguros Da criança E de Nossa Senhora Aparecida Dia 12 Que é feriado Nacional Dia da padroeira Dia do fisioterapeuta Dia 13 Professor e normalista Dia 15 Mas a normalista Linda Não pode Casar-se ainda Só depois Que se formar Lembram desta música A normalista Dia do anestesiologista Do instrutor De trânsito 16 Do eletricista 17 Do médico 18 Do poeta Dia 20 Nacional da valorização Da família Dia 21 Internacional Do rádio Amadora Dia 22 Do aviador 23 Profissionais da construção civil Da democracia Cirurgião dentista E sapateiro 25 Do metroviário 26 Mundial de oração Pela paz 27 Do funcionário público 28 Nacional do livro 29 Do comerciário Dia 30 Está vigendo a estação do ano Da primavera brasileira Da primavera brasileira Que começou Às 3 horas e 50 minutos Do dia 23 de setembro Alguns indicadores Da economia nacional Salário mínimo Em vigor R$ 1.320 Taxa Selic 12,75% ao ano Divulgada pelo Copom Do Banco Central Em 20 de setembro De 2023 Inflação dos últimos 12 meses Medida pelo IPCA do IBGE Divulgada em setembro de 2023 4,61% Segundo o Banco Central do Brasil Minha saudação a você Que acompanha o meu Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra Notas sem delongas Tabela do futebol Olha a vigésima sexta Rodada do Campeonato Brasileiro Da Série A Acontece neste sábado e domingo Vamos lá aos jogos Quer conferir? Vamos então Sábado dia 7 de outubro Às 16 horas jogam Goiás e Bahia Às 18h30 tem Vasco da Gama e São Paulo E Atlético Mineiro e Coritiba Às 18h30 Às 21 horas jogam Coríntias e Flamengo No domingo dia 8 de outubro de 2023 Às 16 horas estarão se enfrentando Fluminense e Botafogo Olha uma notícia interessante para você Que acompanha Meus endereços eletrônicos Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7,9,19 Animais de estimação ajudam pessoas depressivas No estado do Espírito Santo No estado do Espírito Santo de cada 10 casas 7 possuem animais de estimação Segundo pesquisa recente Os preferidos são os cães Vindo em seguida na ordem Os pássaros Depois os gatos Depois os peixes Os tutores de cachorros por exemplo Acabam saindo de casa para passear com os animais Impedindo o sedentarismo É de ficar muito parado em casa Profissionais de saúde mental Dizem que os pets São uma espécie de apoio emocional Melhorando quadros de depressão Por perdas de vida Por exemplo Tem gente que perde um ente querido Fica depressivo O cão pode ajudar Não é Sempre Mas tem casos Em que ajudam Falta de água no fim de semana Na grande vitória Espírito Santo Olha Serviços de manutenção Programados pela Companhia Espírito Santense De saneamento Cezã Deverão deixar em torno de 260 bairros Sem água tratada Neste sábado Dia 7 de outubro de 2023 E o problema Só será regularizado gradativamente No dia 8 Domingo 24 horas depois Os trabalhos serão realizados Das 4h30 Às 23h Atingindo unidades consumidoras Dos municípios de Cariacica Viana Vila Velha E Vitória Então Vai faltar água Até domingo Domingo dia 8 Porque o serviço vai terminar Às 23h de sábado Então domingo dia 8 Neste domingo Também vai faltar água Em cerca de Em cerca aí de É 260 Comunidades Unidades Né Que tem suas unidades É Que recebe os serviços Das Cezã Agora vamos falar de Futebol Fluminense avança Na Libertadores da América O Internacional Perdeu para o Fluminense Deu adeus A Comebol Libertadores John Kennedy E Germancano Fizeram os gols Do Tricolor Do Tricolor Carioca Na Casa do Adversário No Estádio Beira Rio Em Porto Alegre Rio Grande do Sul Gabriel Mercado Foi quem descontou Para os gaúchos A vitória do Fluminense Olha Aconteceu De Virada E agora Né Fica aguardando O seu Adversário Né De Virada Gente Parabéns aos Tricolores Eu tenho É Um amigo Tricolor Meu amigo Hermógenes É Ele é Tricolor Deve estar alegre Né Um abraço Aí para o Tricolor Hermógenes Meu cunhado Vamos lá agora Para outra notícia Também do futebol Definido o adversário Do Fortaleza Na Copa Sul-Americana 2023 O Fortaleza Classificado Para a final Da Comebol Sul-Americana Após a vitória Sobre o Corinthians Enfrentará A LDU Clube do Equador Na disputa Do título A decisão Da Sula Ocorrerá Em 28 de outubro De 2023 No estádio Domingo Burguenho Em Punta Del Este No Uruguai Olha o jogo Da final Será no Uruguai Uma notícia local Olha as certidões Estão Estão prontas Parabéns Ele agilizou Aí É Tem que agilizar Né Porque É uma situação Difícil Eu sei Eu sei que é difícil Porque Não é todo dia Que a gente vê Nascerem Seis filhos De uma Única mãe Né Então Ele mostrou As certidões Que já estão prontas Está muito satisfeito O CPF Das crianças Também Já está lá Olha Os bebês Permanecem internados Pois nasceram Prematuramente Com 27 semanas E um dia E precisam Se robustecer Em incubadoras Da UTIM Que é a unidade De terapia intensiva infantil O parto Foi por cesariana Com a participação De 35 profissionais De saúde De um hospital Privado Colatinense A mãe Poderá visitar Seus filhos Nos próximos dias Mesmo que eles Permaneçam Na incubadora Parabéns Aí ao Casal Magdiel E a Kézia Romual Minha saudação Especial Para você Que acessa Meus endereços Telemáticos Nós temos O endereço Geral Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 É Principalmente O Youtube Você que Acessa O Youtube Dê um like Aí Você compartilha Para divulgar O quanto Mais possível As informações Que nós passamos Aqui Porque são Informações Relevantes Para todas As pessoas Vamos A cotação Do café No centro De comércio De café De Vitória No fechamento Dos negócios No dia 5 De outubro De 2023 O café Arábica Bebida Dura 774 reais A saca Do produto Em grão Arábica Bebida Rio 706 Conilombica Corrida Tipo 78623 No mercado financeiro Em São Paulo O dólar Fechou em alta De 0,3% Cotado a 5 reais E 16 centavos Já o índice Bovespa Da bolsa De valores Teve baixa De 0,28% A 113.284 pontos Temos mais informações Para você A loteria De números Mega Sena Estima prêmio De 3 milhões Neste sábado O concurso 2642 Da Mega Sena Ocorre neste sábado Dia 7 Com estimativo De prêmio De 3 milhões As apostas Podem ser efetuadas Até as 19 horas Em qualquer casa lotérica Ou pela internet Aposta mais simples Com 6 dezenas Custa 5 reais O valor novo Após o aumento De mais de 10% Neste ano De 2023 Os prêmios Do concurso São sorteados À noite Olha E teve um concurso Da quinta-feira Com um ganhador O concurso 2641 Na quinta-feira Dia 5 de outubro Teve apenas Uma aposta Acertadora Das 6 dezenas A faixa principal O ganhador Fez o jogo No canal Eletrônico E tem direito Ao prêmio De 32 milhões E 774 mil reais Os números Sorteados Foram 09 34 Aliás 09 24 34 39 45 50 A quinta-feira Teve 32 ganhadores Cada um Leva mais De 88 Mil e 600 Reais Os 2.766 Acertadores Da quadra Recebem 1.465 Reais A arrecadação Total Foi superior A 49 Milhões E 200 Mil reais Olha Essa informação Também Importante Para você Que acompanha Meu endereço Eletrônico Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Essa notícia Eu quero passar Para vocês Porque Nós temos Que ficar Atentos A tudo Que acontece Ao nosso Redor E É um Caso Aqui Que eu Quero repercutir Com Vocês Que estão Me acompanhando Olha Só Septuagenário Sofre Golpe De 300 mil Reais Gente Isso tem Que ser Divulgado Para alertar As pessoas Um aposentado De 71 anos Descobriu Que foi Vítima De um golpe De 300 mil Reais Os criminosos Usaram Dados De sua Carteira Nacional De habilitação A CNH Inclusive Imitaram A assinatura E adquiriram Um veículo Automotor Por esse Valor Por causa Do crime O nome da vítima Está restrito No serviço De proteção Ao crédito Não consigo Comprar Um palito De fósforo Lamentou O septuagenário Que mora No município De Iconha No sul Do Espírito Santo Para não ser Vítima De golpes Autoridades Orientam Entre outras Coisas Não clicar Em links Duvidosos Nos aparelhos Eletrônicos Olha o ano De 2003 Brindando Uma pessoa Com algo Terrível Não é fácil Como é que pode Alguém usar Os dados De uma pessoa Indevidamente E conseguir Ainda assim Adquirir Um bem Por um valor Tão alto 300 mil reais E ninguém Desconfia de nada Tem que ser Investigado Isso Pare e siga E demora No trânsito Olha eu já estou Acostumado com esse negócio De demora No trânsito Eu viajo sempre Para a Vila Velha De Colatina Saindo de Colatina Quando chega A fundão Meu Deus do céu Começa O engarrafamento A lentidão No trânsito Aí vai na serra Mesma coisa Chega em Vitória Do mesmo modo Eu vejo Sempre a lentidão Muito sinal Muito semáforo Fechando As vezes não tem Ninguém atravessando Na faixa de pedestre O sinal está fechado Os veículos parados É uma Coisa muito difícil De aguentar No trânsito Principalmente Quem está querendo Chegar a algum lugar Para realizar Algo importante É Uma ansiedade Danada Então olha Para e siga Demora E demora No trânsito Motoristas Que utilizam A S248 Encontram problemas Para trafegar Com tranquilidade Devido a obras Realizadas na via Pública Que liga Linhares A Aracruz Na região norte Do estado Do Espírito Santo O sistema Para e siga É utilizado Frequentemente E assim Há constantes Engarrafamentos O recapeamento Deve ficar pronto Somente em Dezembro De 2023 E os demais Serviços Como sinalização Por exemplo Serão concluídos Apenas em Julho De 2024 Tem que aguardar Então Não tem jeito Né É O estresse Minha saudação Especial A você Que me acompanha No Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra Você do blog Também Repórter Paulo Maciel .blogspot.com E o endereço Geral Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Você que acessa O Youtube Dá um like Para ajudar A fortalecer O canal E também Você pode Compartilhar É bom Compartilhar Porque outras As pessoas Vão Verificar Melhor As informações Vão saber Em tempo Hábil Olha Palmeiras Deixa Libertadores Ao perder Nos pênaltis O Palmeiras E o Boca Juniors Se enfrentaram Na quinta Feira Dia 5 de outubro De 2023 No Allianz Parque Em São Paulo A capital Paulista Paulista Foi pela Semifinal Da Copa Comebol A Libertadores O resultado Do jogo Foi de 1 a 1 No tempo normal E o Verdão Acabou sendo Eliminado Nos pênaltis Ao perder De 4 a 2 Para o clube Argentino O Boca Será adversário Do Fluminense Na final Da competição Olha Pec Que é uma Proposta de Emenda A Constituição No Senado Prevê Idade De 50 Anos E 15 Anos De mandato Para ministro Do Supremo Tribunal Federal É Do mesmo Dia que A Comissão De Constituição E Justiça CCJ Do Senado Aprovou A proposta De emenda Constituição A PEC 8 Barra 2021 Que limita As decisões Monocráticas Nos tribunais Superiores Foi protocolada No dia 4 De outubro De 2023 A PEC 51 Barra 2023 Que restringe A 15 Anos O mandato De ministro Do Supremo Tribunal Federal STF A proposta Prevê Exigência De idade Mínima De 50 Anos Aos Ministros E modificação No processo De escolha Dos membros Dessa corte E dos demais Tribunais Superiores E repercute Assassinato De 3 Médicos No Rio De Janeiro Repercute Em todo Brasil E até Fora Do país Que é um Crime grave O assassinato Dos médicos Diego Ralf Bonfim Marcos De Andrade De Andrade Corsato E Perseu Ribeiro Almeida Executados Na madrugada De 5 De outubro De 2023 A última Quinta-feira Na orla Do bairro Barra da Tijuca No Rio De Janeiro Capital Fluminense Eles estavam No município Para um congresso Internacional De ortopedia Diego Bonfim Era irmão Da deputada Samia Bonfim E cunhado De Glauber Braga O presidente Da Câmara Federal Deputado Arthur Lira Do PP De Alagoas Procurou O ministro Da Justiça E o governador Do Rio Para obter Informações E pedir Também A apuração Dos assassinatos Não A contribuição Sindical Olha só Um projeto Que extingue A contribuição Obrigatória De empregado A sindicatos Avança No Senado Com voto Contrário Apenas Dos partidos Ligados A gestão Petista Do Palácio Do Planalto A Comissão De Assuntos Econômicos Do Senado Federal Aprovou Em 3 de outubro De 2023 O projeto De lei Que impede A contribuição Assistencial Obrigatória De empregados Aos sindicalizados É o PL 2099 Barra 2023 Agora A matéria Que protege Os empregados Para não Pagarem Obrigatoriamente A contribuição Segue para Comissão De Assuntos Sociais Continuando Sua tramitação Vale dizer Que o Supremo Tribunal Federal Já aprovou Uma matéria Nesse sentido Que contraria Políticos Opositores Ao PT E aos partidos De extrema Esquerda Contraria Esses políticos Que se opõem Aos partidos De extrema Esquerda E o PT Vamos ver Agora O Senado Tirando Essa Obrigatoriedade De empregado Pagar Contribuição Ao sindicato Paga Se quiser Vamos ver Vamos ver se a matéria Vai seguir E vai ser aprovada No plenário Da Casa Legislativa Um abraço Para você Minha saudação A você que acompanha Meu endereço eletrônico Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Viagem A Terra Santa E Portugal Olha aí Viagem A Israel E Portugal Uma boa oportunidade No mês de fevereiro De 2024 Tel Aviv Nazaré Jerusalém Fátima Lisboa Então A partir Da paróquia Sagrado Coração de Jesus Em Colatina Você pode obter mais informações Com Sandra Gaspar Mansur Na Secretaria Paroquial Telefones 0 operadora 27 21 02 50 10 E tem também um outro telefone 997 55 15 48 O primeiro dia Da viagem Na verdade Será Em 30 de janeiro De 2024 Na terça-feira Com uma viagem De Vitória Até Lavive Israel O encontro será No aeroporto de Vitória No dia 30 de janeiro No segundo dia 31 de janeiro Quarta-feira Já haverá A chegada Até Lavive Eu falei fevereiro Mas Porque está no fim de janeiro A chegada A Tel Avive Então dia 31 de janeiro De 2024 Chegada ao aeroporto De Tel Avive Com desembarque E recepção Do guia Da Terra Santa E tem também O translado Para o hotel E acomodação E pernoite Depois haverá Visita A Tel Avive A Jope Cesareia Raifa Caná Da Galileia Nazaré Monte Tabor Olha só Rio Jordão Tiberíades Tem uma programação Extensa aqui Mar Morto Kemran Deixa eu ver mais aqui Belém Aincarém Tem mais ainda Deixa eu dar uma olhada aqui Muitos lugares Para visitar Emaús Lá Onde fala-se Na Bíblia Dos discípulos De Emaús A Via Dolorosa Tem Depois Do Oriente Médio Tem Lisboa E Fátima Isso já Retornando Para O Brasil Ok Tem uma viagem Passagem ainda Por Santarém E Óbidos No País Europeu Portugal Então Procuro As informações Pelos telefones Que eu passei aí Ok O pagamento Fica aí Entre 5.970 dólares E 5.670 dólares Tem que ver A cotação Do dia A empresa Está realizando Essa viagem É a M2G Travel De São Paulo Ok Mas você entrando em contato Com Colatina Pelo telefone Que eu passei Já vai saber Os detalhes Tá bom Olha A viagem A Terra Santa É um sonho De muita gente Vamos Participar Aí está em torno Entre 22 mil A 25 mil Reais Pelo que eu calculei Na cotação Do dólar Do início De outubro Inimaginável Inenarrável Indescritível Impensável Magnífica Estupefação Assim Minha gente É a imagem Da parousia A segunda vinda De Jesus E do terceiro céu Nós não temos Ideia De como Vamos Presenciar A parousia E nem Como vamos Ver Terceiro céu Outra informação Nas atualidades A cultura Do homoafetivismo Se expande Cada vez mais No Brasil E no mundo É impressionante Como se multiplica O número De novos Homoeróticos Homolacivos São incautos Jovens Seduzidos Pela forte Apologia Introduzida No mundo Por muitas Mídias Será que o Futuro da humanidade Não estaria Comprometido Pela falta De casais Heterossexuais É bom Pensar nisso Olha Eu quero falar Para vocês Outra coisa Há tempo Para obrigações Temporais Obrigações Religiosas Ou Devoções E também Diversões Sociais Há tempo Para tudo Nessa vida Nós é que devemos Priorizar Esse tempo Problemas existenciais Sentido Da vida Olha A filosofia O amor A sabedoria É a compreensão Da realidade Pela razão Narrar o que O filósofo Percebe É outro trabalho Um pintor Pode fazer isso Muito melhor Do que o filósofo Descrevendo A filosofia Quase sempre Uma tentativa Frustrada De descrever A realidade O filósofo Passa A vida inteira Tentando explicar Isso para as pessoas Embora possa De algum modo Compreendê-la Dentro de si Essa é uma reflexão Do canal Do Youtube Brasil Paralelo Com Uma conversa Paralela Sinais Do primeiro mundo É uma opinião Que eu passo Para vocês Eu acredito Que o Brasil Já vive Em clima De primeiro mundo Observa-se Isso Pelo descarte De objetos De valor No lixo Pelo número De bazares E brechós Com trajes E objetos De boa qualidade Pela recusa De trabalhos Como o de catador De café Por exemplo Muitos jovens Recusam Pelo número De pessoas Que tem carro Ou motocicleta Em muitas Casas A moto É o segundo Veículo Da família Pelas compras Por marca De produto E não pelo preço Mais baixo Pela ausência De pesquisa De preços Por consumidores Pelas luminárias Com lâmpadas Acesas O dia inteiro Já observou Isso no Brasil? Tem muitos municípios Em que Você observa No poste Durante o dia E a lâmpada Está ligada Por tanto Dinheiro Que vai para Educação Saúde Esporte Cultura É O governo Federal Envia Muitos recursos Para os estados E municípios É uma Dinheirama Que se bem Aplicado Esse recurso Já Nos daria Uma situação Muito melhor Também Observa-se Que o Brasil Vive em clima De primeiro mundo Pelo crescimento Do número De homoafetivos Algo comum Desde o século passado Lá na Europa Por exemplo Berço Do primeiro mundo Pelo crescimento Do número De dependentes Químicos E sua Relativização E o intenso Tráfico De drogas Coisas comuns Também Em países Do primeiro mundo Agora Existem também Sinais Positivos Fatos Positivos E eu fiz aqui Uma constatação Que eu passo Para vocês Se observarmos Atentamente As benesses Existentes Para as camadas Palperizadas Da sociedade Brasileira Não há muito O que reclamar Tem isenção De taxa Do Enem Por exemplo Para os palperizados Os mais Empobrecidos Vacinas antigripais E outras Gratuitas Entre muitas Também distribuídas Pelo governo Federal Ao auxílio Brasil Agora De 600 reais No mínimo Auxílio Gás Gratuidade Para idosos Viajarem Em ônibus Seguro Desemprego Pago Durante Meses BPC Benefício De prestação Continuada Ainda Restituição Do imposto De renda Indenização Por conta De rompimento De barragem Feita Por uma mineradora Centros Pop Para os brasileiros Que vivem Nas ruas Os chamados Em situação De rua Os andarilhos Tem merenda escolar Propiciada Pelo Ministério Da Educação E Cultura O MEC Cestas básicas Distribuídas Por governos E instituições Privadas Inclusive igrejas Não há desabastecimento No Brasil Há distribuição De sacolas Em estabelecimentos Supermercadistas Para embalar As mercadorias Essas sacolas Entregues gratuitamente Podem ser usadas Para o descarte Do lixo Domiciliar Há verbas Para grupos De afrodescendentes Para grupos Homoafetivos Para capacitações De estudantes E professores Muito dinheiro Federal Para escolas De todo o país Muito dinheiro Distribuído Para a saúde Pública Shalom Adonai Uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus É o que eu desejo Para todos vocês Shalom A paz O que eu desejo O que eu desejo É o que eu desejo É o que eu desejo O que eu desejo